Bem, olá amigos, olá, bom dia a todos, bom dia aí da Terceira, bom dia Terra de Jesus Cristo. Ora bem, cá estou eu para dar novidades, para dar aqui um anúncio. Um anúncio da nossa velhinha, mas sempre atualizada, Rádio Clube de Angra. O Rádio Clube de Angra que animou, olha, por exemplo, animou a minha bisavó, ainda me lembro da minha bisavó, dançar ao som do Rádio Clube de Angra, e a minha avó também, e eu, desde pequenino, ouvia a estação, a voz da Terceira. Portanto, por tudo isto, por toda esta animação, por toda a informação que o Rádio Clube de Angra tem prestado, por todos os serviços do Rádio Clube de Angra, tem prestado ao nosso povo, às nossas famílias, nos tem informado e nos tem animado, também merece a nossa presença, merece a nossa retribuição. Ora bem, o que é que vai ser? Vai ser, vai se realizar agora, domingo que vem, a segunda gala do Rádio Clube de Angra, onde é que vai ser? Vai ser ali no auditório do Rame Grande, na Praia da Vitória, sim, ali no auditório. Começa o espetáculo, começa às 17 horas, ou seja, às 5 da tarde, começa o espetáculo. Vão desfilar ali vários artistas aqui da nossa ilha Terceira, e não só, são 10 personagens diferentes, ou 10 grupos diferentes, que vão atuar no auditório. Bem, quem são eles? Olha, temos aqui o João da Ilha, vai estar lá. Vão estar os Louca Mau, vai estar a Vera Brasil, vão estar os dançarinos da Academia do Posto Santo, vai estar o Paulo Cunha, vai estar o Trio Sacoba, vai estar o João Pedro Santos, vai estar o Nuno Fontoura Carpinteiro, que é acordeonista, e vai ser uma estreia também absoluta nos Açores. Vão estar os homens, que é aquele rapaz que agora tem aquela música muito conhecida, que é o João da América. E para terminar, vai estar também a minha figura, com as minhas bailarinas, que é o Ivo Silva Show, com as suas bailarinas. E vou estar lá realmente com muito prazer, como já disse, por aquilo que já anunciei, o Rádio Clube de Angra merece o nosso respeito, toda a gente merece o nosso respeito, mas o Rádio Clube de Angra, como instituição, animou os nossos familiares e amigos ao longo dos tempos, e nós não poderíamos negar a nossa participação, a nossa presença, a nossa amizade com o Rádio Clube. Portanto, essa é a segunda gala, e os bilhetes são 5 euros, e revertem a favor do Rádio Clube. O Rádio Clube precisa da nossa ajuda, precisa do nosso carinho, da nossa amizade. Ora bem, os bilhetes, hoje é quinta-feira, os bilhetes vão estar à venda no Rádio Clube, que fica ali no Alto das Covas, como todos sabem, vão estar à venda no Rádio Clube até sexta-feira. A partir de sexta-feira, quem não tiver ainda bilhetes, pode comprar os bilhetes mesmo lá no auditório, a partir das 3 da tarde, vai estar na bilheteira, no auditório, já os bilhetes para o espetáculo, a partir das 3 da tarde. As famílias, as famílias que tenham mais de 4 elementos, é oferecido um bilhete gratuito. Para as crianças, até 5 anos não pagam bilhete. Esta receita, como já disse, reverta a favor do nosso querido Rádio Clube de Angra. Ora bem, amigos, neste domingo à tarde, então, saem de casa, vamos conviver, vamos ver 10 artistas atuarem no palco do auditório do Rame Grande, na Praia de Vitória, vamos à segunda gala da nossa rádio, da nossa voz da terceira. E é assim, nós precisamos sair de casa, precisamos de convívio, agora estamos numa época que realmente o tempo já está meio invernoso e precisamos de nos divertir, de encontrar amigos, de comunicar, de dar uma saudação a um e a outro, enfim, de rir um bocadinho, até vai estar lá espetáculos para rir, para ouvir música, para cantarem, para apulharem, e assim, e é assim, a vida, a vida é assim, é feita de pequenos momentos, momentos, e então, caros amigos, já sabem, até sexta-feira os bilhetes estão à venda no Rádio Clube, no domingo vão estar à venda no auditório a partir das três da tarde, e o espetáculo começa às cinco, cinco horas já está ali quase a ficar de noite, então, vamos, vai começar o espetáculo, e vão atuar, então, dez pessoas ou dez grupos, e vai ser realmente uma festa, eu vou dar, como sempre, o meu máximo, eu e mais as minhas queridas, sabrosas, golosas e amorosas bailarinas, a gente é para bombar, sabem como é, as botas vermelhas vão estar presentes também, e é para a ação, a malta precisa é a ação, vamos aparecer, caros amigos, vamos aparecer, ok? Um abraço a todos, e até domingo, se Deus quiser. Os muros vêm sorrisos, palmas e acertuí-os, do que és a isso? As permaneiras inteiras, e além fronteira, sabemos-te o isso? Uma pifana no pão, cerveja na outra mão, do que és a isso? Atentos à mulherada, da vista arregalada, ai, tal revoluíço! Tu queres a isso, pá, tu queres a isso? Andar à volta da ilha a capiar Tu queres a isso, pá, tu queres a isso? Até aos todos o resto se vale chear Tu queres a isso, pá, tu queres a isso? Andar à volta da ilha a capiar Tu queres a isso, pá, tu queres a isso? Até aos todos o resto se vale chear E aí